Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, registra relatórios sobre acidentes de consumo, que onde latas de conserva, onde fogões, escadas provocam a maioria desses acidentes. E, para saber detalhes, hoje eu entrevisto a engenheira especialista em metrologia e qualidade, Marta Malvestiti, do IPEM, São Paulo, o Instituto Pesos e Medidas de São Paulo. Muito obrigada, Marta, por estar conosco. Marta, a expressão acidente de consumo não é muito conhecida. Eu acho que é muito importante você explicar para o nosso telespectador, para mim também, sabe que eu confesso que eu desconhecia acidente de consumo. O que é isso? Então, Maria Lídia, acidente de consumo é quando um produto ou um serviço causa um dano à saúde do consumidor ou um dano à sua segurança. Mesmo quando esse consumidor, ele utiliza um produto de acordo com as instruções de uso do fabricante, mas mesmo assim ocorre um dano à sua saúde. Quer dizer, então, e nesse ranking que vocês fizeram esse estudo lá do Inmetro, aparece, então, como eu já disse, as latas de conservas, fogões e escadas. Certo. Mas quando você fala em consumo, acidente de consumo, tanto para aquilo que a gente compra como para serviços, então essa coisa, o leque abriu. Dá um exemplo do que seriam os serviços. Depois a gente fala das latas que perem, das embalagens. Um serviço, por exemplo, quando você está num supermercado ou numa loja e existe um degrau, ou existe um piso não muito adequado à movimentação e, por exemplo, você escorregou e caiu e pode ter ocorrido uma lesão. Então, pode ser considerado um acidente de consumo. Quer dizer, e para quem sofre um acidente de consumo, pode responsabilizar aí, no caso, a loja, o supermercado, o shopping center, o restaurante? Sim, pode responsabilizar, porque você está num local que deveria ser seguro para a sua movimentação. Você está fazendo as compras, olhando produtos. Então, o local deve oferecer total segurança para todos os atos que você vai fazer ali naquele local. E se tiver aquele avisinho, cuidado, desculpe o transtorno, é para o seu bem que nós estamos lavando, sabe? Aquela coisinha amarela que aparece, o recado. E mesmo assim, a pessoa, tomando cuidado, acaba caindo. Ela pode ser ressarcida também? Sim, pode ser sim, porque por algum motivo ela não viu ou ela não prestou atenção, porque você tem tantas coisas para olhar, né? Então, o local, ele deveria fazer essa limpeza ou esse tipo de coisa num momento que não tivesse pessoas passando pelo local. Concertos, reparos e limpeza fora de hora de público, digamos. De movimentação. De movimentação. Então, o local, ele deve estar atento a tudo isso. Então, ele tem que proporcionar segurança total para o consumidor, para a pessoa que está ali. Bom, agora vindo para esse acidente de consumo com embalagens. E no caso das embalagens, apareceram as latas de conservas. Sim, sim. É curioso, né? Que chama muita atenção como tem embalagens que são, às vezes, belíssimas e dificílimas de serem manipuladas. Da gente entender qual é o truque ali. A mágica que tem que se fazer para poder abrir aquela embalagem. E pode acontecer, sim, de machucar a escapa da mão, aquela coisa toda. Bom, quando isso acontece, o que a pessoa tem que fazer? Bom, ela, quando ela abriu uma embalagem, ela cortou o dedo, né? Então, ali está caracterizado um acidente de consumo. Ou seja, a embalagem, por algum motivo, por falta de instruções ou pelo próprio produto, né? A dificuldade de se abrir, lesionou a pessoa. Então, acidente de consumo, né? Primeiramente, a pessoa pode entrar em contato com o próprio fabricante e fornecedor e tentar ressarcir aquilo que ela se sentiu lesionada, né? Se ela não se sentir, se ela não se sentir, assim, que o fabricante pode dar essa retribuição para ela, enfim, então ela deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, PROCON, né? Para ressarcir aquela lesão que ela sofreu. Bom, mas aí tem que ser mesmo a ação judicial, então, direito do consumidor. Direito do consumidor, né? Bom, e qual que é o papel do Inmetro, né? Vocês fizeram esse ranking, descobriram isso. O que que o Inmetro, o IPEM, como vocês agem em relação às empresas que colocam no mercado produtos que podem causar os acidentes de consumo? Pois é, o Inmetro, ele executa a parte de legislação, né? De certificação de produtos. Onde um produto para estar no mercado, ele tem que seguir algumas regras de segurança, Então, todos os produtos certificados pelo Inmetro, inclusive você tem o selo do Inmetro, ele está seguindo alguns atributos de segurança, em que o consumidor, ele se sente protegido, né? Então, o Inmetro e o IPEM, então, ele fiscaliza esses produtos no mercado, para ver se o fornecedor, ele está seguindo todas as regras de segurança que o Inmetro impôs, né? Para determinados produtos. E aí, o Inmetro, quando ele recebe uma denúncia, ele cobra da empresa uma atitude? Cobra, cobra. Ele tem, ele autua? Pode multar? Pode, pode multar, né? Porque a empresa tem um compromisso, inclusive, compromisso legal. Existem normas, existem leis que a empresa deve seguir, né? E se ela não está seguindo, então, ela tem todas, como se diz, todo o ônus, né? Desse não cumprimento, né? A última questão é sobre brinquedo. Brinquedo também, porque nós estamos perto do Natal, já estou imaginando que as pessoas já estão correndo atrás dos brinquedos. Brinquedo causa também acidente de consumo? Muito. Olha, brinquedo é uma preocupação muito grande, né? Todos os produtos relacionados com crianças causam muito acidente de consumo, né? E brinquedos, então, agora nós temos o selo do Inmetro em brinquedos. Então, tem que prestar muita atenção, os pais, né? As idades, né? As idades, isso. Quando forem comprar um brinquedo, olhar se realmente esse brinquedo tem o selo do Inmetro, porque é uma garantia da segurança, né? Porque ali ele já está seguindo alguns atributos de segurança. Bom, no caso da pessoa querer denunciar, nós já estamos colocando no vídeo o endereço do Inmetro, pode fazer pela internet, nesse site que está... Isso, isso, pelo sistema de monitoramento de acidentes de consumo. A pessoa pode relatar o seu caso para que seja retirado do mercado, né? Esse produto, enfim. Puxa, é um ato de cidadania, inclusive. Com certeza, com certeza. Defender-se, ir à justiça, à PROCON, justiça. Sim. E, ao mesmo tempo, denunciar para que seja retirado do mercado. Com certeza. Muito obrigada, Marta. Interessante a informação, que eu tenho certeza, pouca gente sabia. Com certeza. Obrigada.